Olá pessoal, no Veículos Histórias de hoje vamos falar sobre a Fábrica Nacional de Motores, vulgo FNM ou FNME. Concebida como uma empresa estatal, foi a pioneira em fabricar caminhões no país. E esses caminhões são muito famosos, até os dias de hoje eles chamam muita atenção por onde passam. Mas veremos no vídeo que eles não fabricaram somente caminhões, mas também automóveis e até tratores. Antes de começar o vídeo, eu peço para que vocês se inscrevam no canal e dêem um joinha aí que vai ajudar muito a gente, tá bom? Então vamos embora para o vídeo. A Segunda Guerra Mundial estava comendo solto pela Europa e pela Ásia. E o Brasil, que estava até então neutro em relação à guerra, acabou declarando guerra à Alemanha, por causa que submarinos alemães começaram a fundar navios brasileiros. Então o ditador Getúlio Vargas, nos seus esforços de guerra, também quis fabricar motores de avião no país. Eles já estavam negociando com a Curtiss Wright. Porém, com a intensificação dos Estados Unidos na guerra, a situação ficou difícil. A Fábrica Nacional de Motores, ou FNM, foi fundada em 13 de junho de 1942, na cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Mas a fábrica só passou a funcionar de fato em 1943, quando Franklin Roosevelt e Getúlio Vargas firmaram um acordo. Eles iriam fabricar motores de avião da empresa Curtiss Wright. Como o país estava em estado de guerra, a fábrica foi considerada área de segurança nacional. Todos os funcionários receberam o certificado de serviço militar e eram funcionários incorporados. Ou seja, o abandono do emprego era considerada deserção. Os planos do governo ainda eram abrir uma fábrica de tratores e uma outra de aviões, mas ambos os projetos não foram concretizados. A fábrica teve dificuldades de conseguir arranjar mão de obra capacitada e só conseguiram construir seus primeiros motores em 1946, quando a guerra já tinha acabado. Com o fim da guerra, Getúlio Vargas saiu do posto de ditador e a empresa começou a passar por dificuldades por conta das indefinições do que a empresa iria fabricar. Foi pensada em diversas alternativas, incluindo a fabricação de jipe Willys e dos caminhões Mac, mas a Mac queria o controle do capital da FNM. A empresa só começou a definir seu rumo em 1949, quando assinou o contrato com a empresa italiana Isotta Fraschini. A corporação italiana fundada em 1900 fabricava carros de luxo antes da guerra, porém ela se enfraqueceu muito depois que a guerra acabou e só fabricava dois modelos de caminhão. Em 1949, a empresa faliu. Porém, o caminhão FNM foi recebido com festa no Brasil. O modelo produzido foi o D80, rebatizado aqui de FNM D7300, o primeiro caminhão fabricado no país. Ele tinha motor diesel com injeção direta de 6 cilindros de 7.3 litros, que gerava 100 cavalos de potência, e vinha equipado com caixa de 5 marchas e freios a ar, e carregava até 7 toneladas de carga. Foram fabricados mais ou menos 200 unidades dele, porém não há indícios de sobreviventes desse modelo da FNM nos dias de hoje. Com o fim da Isotta, o governo brasileiro e italiano conseguiram um novo convênio, dessa vez com a Alfa Romeo. Em 1952, passaram a fabricar o FNM D9500, com capacidade para 8 toneladas, motor diesel de injeção direta e 130 cavalos, com 8 marchas e freios a ar. Os modelos de 1953 para frente começaram a ser gradativamente nacionalizados. A cabine foi reestilizada para diferenciar do modelo italiano. A fábrica começou a fabricar peças de reposição até para os concorrentes da época, como a Ford, a Chevrolet e a Willis. Em 1951, a empresa participou da construção do protótipo Pinar, o primeiro carro totalmente projetado no país. E em 1955, a fábrica fez mil unidades do trator Fiat 25R. Também fizeram o Papafilas, um reboque de caminhão com aparência de carroceria e de ônibus, que poderia levar até 200 passageiros. A empresa permitia que em carroçadoras fizessem cabines diferenciadas. E elas eram a Inca, a Metro, a Brasinca, a Drula, a Fiddler, a Gabardo e a Razera. A empresa começou a lucrar somente em 1954, e a produção só aumentava a cada ano. Em 1955, começaram as primeiras exportações. E em 1957, lançaram o modelo D11000, que levava 9 toneladas, e o motor foi mudado. Agora ele era bem moderno para a época, com bloco em alumínio, 11 litros e 150 cavalos. Em 1960, a fábrica já tinha construído 15 mil unidades, e começou a ficar popular no país, ganhando o apelido de FENEME. Então a empresa construiu o modelo italiano Alfa Romeo 2000, o carro mais luxuoso da marca na época, e rabatizou de FNM JK, em homenagem ao então presidente da República Juscelino Kubitschek. Ele foi lançado no dia 21 de abril de 1960, dia da inauguração de Brasília. Na época, havia equipado com itens inéditos e sofisticados para a época. Pneus radiais, câmbio de cinco marchas sincronizadas, embreagem hidráulica, contagiros, carroceria monobloco, ar quente, desembaçador, motor de quatro cilindros com cabeçote e alumínio, duplo comando e câmeras hemisféricas, que desenvolvia 95 cavalos de potência e atingia 155 km por hora de máxima, o que fazia dele o carro mais veloz do mercado nacional de sua época. Depois que os militares tomaram o poder em 1964, o carro foi rebatizado de FNM 2000. O modelo também poderia vir com dois carburadores e corpo duplo, que fazia potência ir para os 115 cavalos, batizado de TI, que depois virou o TIMB. A fábrica também faria o agora raríssimo modelo chamado Onsa, um cupê esportivo inspirado no Mustang, com design feito por Rino Malzoni. Inclusive o carro era fabricado na fazenda dele em Matão, no interior de São Paulo. A mecânica era da versão TIMB com dois carburadores, e poderia vir com freios a disco com hidrovácuo como opcional. Porém, só oito modelos foram fabricados. Eles também mostraram um chassi de ônibus com motor traseiro transversal, com carroceria feita pela Ciferal. Apesar da empresa ter apresentado tanta coisa interessante, a mesma sofria por ser uma estatal, e cada troca de governo a empresa sofria com as mudanças. E sua performance de mercado era engessada, já que por muitas vezes seus planos de crescimento eram freadas pelos governantes. Por vezes, a fábrica parava sua produção por falta de dinheiro para a matéria-prima, ou por não pagar a concessão de uso da tecnologia Alfa Romeo. Na época do regime militar, começou a pensar na hipótese de vender a empresa, mas tinha muitos parlamentares e militares que eram contrários à privatização. Para piorar a situação, seus concorrentes não tinham problemas burocráticos com administrações mais dinâmicas, e as empresas Mercedes-Benz e Scania Vabs já estavam vendendo seus caminhões no país e estavam liderando o mercado, visto que seus produtos eram bem mais modernos e amigáveis com os motoristas. Os caminhões da FNM eram super robustos, mas o interior esquentava muito por deficiência do isolamento térmico, sem mencionar que seu câmbio de duas alavancas e marchas não sincronizadas o tornava difícil de dirigir, demandando um bom tempo para o motorista se acostumar. Ele também tinha problemas crônicos e freio, principalmente carregado. Tantos Mercedes quanto os Scanias tinham cabine bicuda e câmbios sincronizados. Já na divisão de carros, apesar de oferecerem o carro mais luxuoso e avançado do país, era famoso por possuir má assistência pós-venda. Tantos carros quanto os caminhões possuíam baixo índice de nacionalização de peças, em comparação à concorrência. Depois de muito impasse, autorizaram a privatização da empresa em 1967. E em 1968, foi anunciada que a Alfa Romeo comprou a firma. A empresa italiana também era estatal, mas tinha maior autonomia que a FNM. A Alfa Romeo se esforçou em melhorar a FNM no país. Aumentou a cilindrada do carro para 2.150 cilindradas, que fez sua potência aumentar para 110 cavalos. O automóvel recebeu muitos mimos e luxos, porém o design do carro já era defasado, e apesar do empenho da Alfa Romeo, não conseguiu melhorar o desempenho das vendas tanto nos carros quanto nos caminhões. Em 1962, a cabine do caminhão mudou para o modelo que a Alfa fazia na Europa nos anos 60, e foram batizados de FNM 180 e 210, com potências de 180 e 215 cavalos, ambos aspirados. Em 1974, houve uma grande mudança. A Alfa Romeo lançaria o sedã 2 e 300, mas seria comercializado como Alfa Romeo, e não como FNM como no modelo anterior. Em 1976, a FIT instalou sua fábrica em Betim, em Minas Gerais. Nessa época, a corporação já era dona da Alfa Romeo, e decidiu assumir os caminhões FNM, rebatizando de Fiat. Na verdade, a FNM já vinha usando motores Fiat anteriormente. Em 1977, a Fiat anunciou que todo o capital da fábrica de caminhões FNM era um deles. Porém, a Fiat não conseguiu embalar com a fabricação de caminhões no Brasil. O último Fiat FNM foi fabricado em 1979. Nesse mesmo ano, os carros da Alfa Romeo passaram a ser fabricados em Betim. A empresa de caminhões foi fechada oficialmente em junho de 1985, por ordem da matriz italiana em Turim. E assim foi fechada as instalações da FNM em Duque de Caxias. Desde a fundação até o fim da fábrica, fabricaram 110.107 veículos, entre carros, tratores, caminhões e ônibus. Depois que a fábrica fechou, em 1992, o grupo Marco Polo assumiu as instalações da antiga fábrica, e fabricaram carrocerias e ônibus até o ano de 2020. Mas a história da FNM não acaba por aqui. Recentemente, o nome FNM voltou ativa, dessa vez sendo a sigla para a Fábrica Nacional de Mobilidades. A nova companhia começou as atividades em novembro de 2020, com o intuito de fabricar caminhões elétricos e converter motores a combustão em elétricos. O modelo apresentado por eles é o 832 com PBT de 13 toneladas, e 833 com PBT de 18 toneladas, cujo design lembra os modelos antigos da marca, que teve a participação de Anísio Campos. A iniciativa é dos irmãos José Antônio e Alberto Martins, que são filhos de um ex-executivo da Marco Polo. A fábrica fica em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, nas dependências da fábrica da Grale. Os motores elétricos da Danfoss desenvolvem 350 cavalos e 356,9 kgf de torque. As baterias são da Octillion e tem autonomia aproximada de 130 km. Os negócios parecem prosperar, já que a Ambev encomendou mil unidades para fazer entregas urbanas. Não há previsão de abrir concessionárias. O pedido é feito diretamente na empresa mediante apagamento adiantado. Então, pessoal, o que vocês acharam da história da Fábrica Nacional de Motores? Comentem aí abaixo. Espero que tenham gostado do vídeo. Toda semana estou fazendo vídeos novos. Então, ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu me despeço com um fenêmer roncando bonito. Valeu, até logo e fiquem com Deus. E aí E aí E aí Obrigado.